Olá a todos e bem-vindos! Eu sou a Maria e hoje continuamos a praticar a pronúncia. Praticamos aqueles sons difíceis como X, G, R. As janelas já estão abertas. Então aqui não dizemos as janelas, mas dizemos as janelas. Então aqui são X, torna-se G. As janelas, como se fossem duas letras G. As janelas já estão abertas. As janelas já estão abertas. As janelas já estão abertas. Atenção à palavra estão, estão, aqui temos o som nasal, estão abertas. As janelas já estão abertas. As janelas já estão abertas. Vamos dizer... As janelas ainda não estão abertas. Aqui temos o som Z. Então, as janelas ainda não estão abertas. As janelas ainda não estão abertas. As janelas ainda não estão abertas. Os maravilhosos jardins de Portugal. Os maravilhosos, maravilhosos... O som A é fechado. O som A é fechado. Maravilhosos, os os. S tem o som Z. Os, O S, no fim da palavra tem o som X, os. Os maravilhosos jardins, é nasal, jardins de Portugal. Não é Portugal, não é Portugal, é Portugal. Vamos ver como ligar estas palavras. Os maravilhosos jardins. Maravilhosos jardins. Como se fosse um son G. Maravilhosos jardins. Não são maravilhosos jardins, ok? Os maravilhosos jardins. E essas três palavras fazem um grupo quando as pronunciamos. Os maravilhosos jardins. Os maravilhosos jardins. Os maravilhosos jardins. E últimas duas palavras. palavras de Portugal. Ligamos de Portugal. Na palavra de, é, não lemos. De Portugal. Como se fosse uma palavra. Agora vamos ligar tudo. Os maravilhosos jardins de Portugal. Os maravilhosos jardins de Portugal. Os outros autores são melhores. Os outros autores são melhores. Sem ligar as palavras, lemos assim. Os outros autores são melhores. Mas quando ligamos, os outros autores são melhores. Os outros, os outros, temos o som Z. Os outros autores, ligamos mais uma vez e temos mais um som Z. Os outros autores são melhores. Os outros autores, os outros autores. Os outros autores. Os outros autores. Não são autores ou autores, autores. Não, não é em Portugal. Então os outros autores são melhores. melhores. Então E quase não ouvimos. Melhores. 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 não lemos melhora-se. Então, como se é não existisse. Mais uma vez tudo, os outros autores são melhores. Os outros autores são melhores. Gosto de Saramago, mas os outros autores são melhores. Gosto de Ruiz Inc, mas os outros autores são melhores. Compramos dois quilos de maçãs. 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 Compramos com o M, tem o som nasal ON, então não é compramos agora, mas é compramos dois quilos. Dois quilos. E S tem o som ISH ou S tem o som USH. Quilos. Dois quilos. De, não lemos E, de maçãs. Quando juntamos, dizemos de maçãs, de maçãs, de maçãs, de maçãs, de maçãs, de maçãs, de maçãs. Mais uma vez tudo, compramos dois quilos de maçãs. Compramos dois quilos de maçãs. Então, três grupos. Compramos dois quilos de maçãs. 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 Hoje compramos dois quilos de maçãs. Ontem compramos dois quilos de maçãs. Ontem compramos dois quilos de maçãs. Vi com os meus próprios olhos. Vi com os meus próprios olhos. Vi com os meus próprios olhos. Um grupo, com os meus. Com, aqui temos a letra M nasal, com. Não fechamos a boca, M não é bilabial, é nasal. Com os meus. Com os meus. Então juntamos estas três palavras com os meus. Com os meus. Com os meus. Com os meus. Próprios olhos. Os chineses não têm os olhos azuis. Os chineses não têm os olhos azuis. Olhos azuis. Olhos azuis. Olhos azuis. Olhos azuis. Olhos azuis. Os chineses não têm os olhos azuis. Os chineses. Olhos azuis. Olhos azuis. Olhos azuis. Olhos azuis. Olhos azuis. Olhos azuis. Os chineses não têm os olhos azuis. Olhos azuis. Precisamos, precisamos. Não ouvimos E? Precisamos, mus. Precisamos, preci. Precisamos de, de, sem E. Precisamos de alguns, alguns. Não é alguns, alguns, N nasal. Alguns, aparalhos, aparalhos, não é aparelho, aparelho, o som A fechado, aparalhos domésticos, domésticos. Precisamos, vamos ligar as palavras. Precisamos de alguns, aparalhos domésticos. 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 Vemo-nos no próximo vídeo e obrigado por hoje. Até já, adeus! Tchau, tchau!